Bom dia o pessoal que acompanha a hidroponia do Broca, né? Aí no canal nosso, no Youtube, né? Vim mostrar pra vocês a evolução que deu semana, né? Aí das alfaces na hidroponia da bancada, né? Ó Hoje é quarta-feira, hoje é dia de fazer um vidinho curto, né? Essa é a casa que eu queimei semana passada e essas aqui eu não queimei, né? Ó Só tô jogando um extrato de água com fumo, né? Para combater os trips e atacou elas Aí eu tô fazendo combate Hoje à noite eu faço combate Quem não pode fazer o combate agora, né? De manhã e nem à tarde E vai queimar elas, né? Ó Aí eu fiz a junção dos dois reservatórios, né? Falei pra vocês que eu ia fazer, ó Esse aqui é o preto Léu branco Esse aqui que tava na bancada Na parede, né? Na hidroponia da parede Você que sabe Quando eu comecei E esse branco tava sustentando a bancada 1, né? Pra mim colocar a bancada 2 pra funcionar Precisava de um reservatório extra, né? Aí eu fiz A junção dos dois A hidroponia As duas bancadas já estavam funcionando Coloquei domingo Ó Aqui é uma rúcula Rúcula E tem alguns pés de alface também Daqui, ó Bracar Tá tudo plantado Daqui é só esses 3 canos Que estão plantados As rúculas Estão aqui As mudas E as mudas de alface Eu tô plantando Em 3 em 3G Eu tô plantando 2 canos 3 canos Igual aqui Plantei 3 Ontem Daqui 3G Eu planto o resto, né? Vai sendo assim Vai dar uma consequência Crescendo Não igual, né? Aí Precisa ver o jeito que vai ficar Né? Ó Nenhuma mudinha morreu Que eu coloquei As alface Tá tudo grande Graças a Deus Ó A evolução foi grande Essa semana Já chegou no trinite Que eu pedi De BH Contagem, né? Cidade metropolitana Lá de BH Contagem Chegou segunda Eu já coloquei Os nutrientes Corretamente 100 litros Beleza? Para as duas Bancadas Completas Obrigado vocês aí Só passando Para falar Para vocês Que Está tudo Ok Na hidroponia Já está Já está Com 26 dias De hidroponia Funcionando Bancada 1 Aqui já tem Domingo Domingo Segunda Terça Quarta Tem 4 dias Bancada 2 Até mais Até mais Para vocês Tchau 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 Tchau